Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. Hoje vamos atualizar as principais notícias e no final vou-vos mostrar algo, pelo menos um excerto de uma entrevista com o Kevin O'Leary, do Shark Tank, que eu acho que é mesmo muito interessante e vocês devem ouvir, porque fala num possível cenário de um crash no mercado, apesar de ele aí não dizer isso, mas eu vou referir isso, mas também fala o porquê que vem aí uma avalanche de dinheiro tão grande para o mundo cripto, nomeadamente para a Bitcoin e a Ethereum. Portanto, subscreve o canal ou então ouve até o final e depois se achas que sou merecedor subscreve o canal, partilha, colocas o teu gosto, já sabes como é que isto funciona. Vamos avançar então e obviamente que as notícias do dia são a Rússia, a situação na Ucrânia com todas as ramificações que implicam na Europa e na NATO e um problema muito sério que estamos aqui nas mãos. Portanto, eles já entraram na Ucrânia, é oficial, entraram sobre o guarda-chuva que estão a entrar em zonas independentes, ou seja, não ucranianas, o que é mentira, portanto aquilo é o país da Ucrânia, obviamente é um país soberano e não é para os outros dizerem que certas zonas do país passam a ser independentes que deixam de pertencer a Ucrânia. Portanto, este momento é um momento muito decisivo, é um momento importantíssimo, uma tensão está ao rubro e isto pode escambar a qualquer momento, basta, como o outro disse, um canhão disparado no sítio errado à hora errada e atingir uma pessoa errada, se é que há pessoas erradas e temos o caldo entornado e isto pode ter mesmo consequências a nível mundial. E agora, o que é que pode acontecer nos próximos tempos? Eu espero, não é bem saber o que é que vai acontecer, mas eu espero que os russos fiquem por aqui, que não queiram atacar Kiev, que não queiram avançar para Kiev, mas ele próprio já disse que considera a Ucrânia como propriedade da Rússia e agora neste momento a NATO está com um problema muito grande e a Europa está com um problema muito grande, porque já vieram os Estados Unidos e já vêm dizer que vêm aplicar sanções a essas zonas específicas, neste momento foram invadidas, mas isso são cócegas e isso para os russos não é nada. Portanto, ou toma uma posição firme e a Rússia começa a dizer para ele próprio que, epá, ok, vamos avançar, mas vamos ter aqui um problema e vai haver consequências também para nós, ou então não fazem nada e corre o risco da Rússia continuar a avançar e se avançar depois isto vai obviamente descambar porque eu não acredito que a Europa vá aceitar que esta invasão seja feita na plenitude, tal como aconteceu na Crimeia, já chega a isso. Portanto, epá, com todo o respeito para quem faz análise técnica, e eu sou um deles como vocês sabem, mas eu acho que neste momento os mercados estão essencialmente dependentes desta situação. Aliás, se nós olharmos para a BTC, este sobe e desce, sobe e desce, reparem estes raios aqui, esta descida vermelha, esta subida a verde, eu lembro-me das notícias, foi claramente uma zona em que falava-se numa possível reunião entre o Putin e o Biden, depois afinal já não havia data marcada, portanto os mercados estão muito instáveis e se houver uma guerra mesmo feia, eu sinceramente não acredito que isto vá correr bem para os mercados, acho que eles vão se sentir, serão os primeiros a sentir-se a nível das bolsas europeias e tudo, portanto, muito cuidado. Eu neste momento até já ontem disse no meu premium que eu estou fora do mercado, ou seja, eu minero BTC como vocês sabem, mas não vou entrar em nenhuma, nenhuma, mas nenhuma moeda, seja Bitcoin ou Ethereum, a nível estratégico, mesmo que o preço caia agora de uma forma significativa. Eu quero ver onde é que isto vai parar, porque eu estou um pouco preocupado com a situação desta guerra, porque se isto escambar mesmo, isto pode ser mesmo muito feio e nem me atrevo a dizer certas coisas que estou aqui a pensar. Pronto, relativamente à Bitcoin, é assim, nós temos neste momento um momento de inversão, ou melhor, não é inversão, temos aqui uma subida, um bounce, porque tivemos aqui uma divergência positiva, agora só falando de análise técnica, tivemos uma divergência positiva aqui no RSI, reparem o preço aqui, o RSI é subir, viemos aqui à zona de suporte, que é a zona limite para esta estrutura não perder, provavelmente, momento de subida, porque este baixo que aqui está, acho que é muito importante, porque abaixo disto sinceramente, acho que toda esta subida vai ser invalidada, e acho que provavelmente, nem se calhar vamos aguentar a zona aqui dos 36, e podemos mesmo ir mais abaixo a zona dos 32, ou até mesmo a zona dos 30 mil dólares. Portanto, é para já importante esta reação, mas esta linha aqui a roxo, a zona dos 38, 321, casa também com uma retração de Fibonacci do Golden Zone, e é uma zona de resistência e de suporte, é uma zona importante, e que era bastante bom se passássemos para cima dela. Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer, obviamente, quem está a reagir muito bem a isto, é o ouro, portanto, o ouro está a reagir muito bem, já teve aqui o meu breakout, vamos aqui numa perspectiva semanal que faz mais sentido, e esta toda a zona de acumulação, neste momento está a ter breakout, e agora até podemos ter um retest, mas a tendência para mim, na minha opinião, é que o ouro continua a subir, principalmente enquanto a economia estiver como está, e esta situação da Rússia estiver também como está. A Ucrânia, pelos vistos, regulamentou o uso de criptomoedas no país, não vai considerar a Bitcoin como uma moeda fiduciária, como fez El Salvador, mas sim como basicamente uma regulamentação em que as próprias empresas que trabalham com criptoativos têm que estar devidamente regulamentadas segundo as leis ucranianas. Eles também dizem que aproximadamente 20% dos ucranianos utilizam criptoativos como investimentos e como forma de pagamento, e seguramente que esta legalização das criptomoedas é também para se terem uma outra fonte de financiamento, porque obviamente com uma crise, quando estamos a falar de uma guerra, a economia sofre bastante, e ter a exposição a outras outras, a outra moeda, neste caso, umas moedas descentralizadas, pode ser uma forma de financiar ali, eles estão a dizer exatamente isto, portanto, ativistas e ONGs estão a financiar, a ajudar a Ucrânia na defesa perante a Rússia, tal como aconteceu, por exemplo, no Canadá, com aqueles senhores dos caminhões da, o comboio da liberdade, como eles chamavam, que era uma coisa muito engraçada. Curiosamente, a Rússia também aceita a proposta, ou melhor, o Ministério das Fundanças da Rússia apresentou uma proposta para a regulamentação da Bitcoin, portanto, países estão aqui neste momento às turras, e afinal têm uma ligação, têm pontos de interesse em comuns com mais criptomoedas, mas aqui a Rússia limitou bastante as pessoas, dizem que para os cidadãos investirem em criptomoedas têm que passar num exame, e se passarem um exame podem investir até 7.500 dólares, se não passarem só até 50.000 rublos, o que é um valor muito mais baixo, porque 7.500 dólares são 600.000 rublos. Também referir a Metaverse, Metaverse, os NFTs, isto agora é um clássico. Manchester City vai construir um estádio no Metaverse, vai ser o primeiro clube a criar um estádio, portanto, deve ser a cópia do seu estádio, ou seja, numa migração constante que nós vemos da nossa realidade física para a realidade virtual, temos então o Manchester Manchester City a dar esse passo também, é que faz todo o sentido, o mundo vai todo caminhar para isso, porque nós correrámos, por exemplo, até o JP Morgan, reparem, que é tradicionalista dos tradicionalistas, entrou no Metaverse, e criou o primeiro banco com um lounge no mundo virtual. De referir que a JP Morgan vai oferecer serviços baseados na rede da Ethereum, o que é bastante bom, e também que não é só o JP Morgan que está a entrar, como vocês sabem, temos falado muito sobre entradas no Metaverse, até a Victoria's Secret também já anunciou o registro da sua marca para ambientes virtuais, e reparem bem, a Bolsa de Nova Iorque também, neste momento, já fez um registro da sua marca para utilização no Metaverse, bem como também eles estão interessados nos NFTs, uma Bolsa de Nova Iorque com NFTs, hum, coisa curiosa. Portanto, é claramente, a nossa vida está a mudar, o nosso mundo está a mudar, e claramente o Metaverse vai ser algo que nos vai acompanhar durante muitos anos. É um novo mundo, é um novo mundo. Um momento apenas para a publicidade aqui dos nossos parceiros, portanto, a BingX é uma plataforma que tu podes fazer copy trading, spot trading e futuros. Muito cuidado se utilizares futuros, porque o risco é bastante grande de seres liquidado, portanto, com muita responsabilidade e com tias baixas, é aquilo que eu recomendo sempre. Portanto, se tu estives interessado numa plataforma que é segura, que é estável, que tem um volume também aceitável, podes inscrever-te via o link que está no final deste episódio e também receber uma recompensa, uma verba que lá está também referida. Avançando, plataforma de NFTs. OpenSea sofreu um ataque de phishing e cerca de 254 tokens foram furtados. Portanto, OpenSea é a maior plataforma de NFTs. é sugadora oficial de Ethereum ao nível de gás, por causa disso é que Ethereum tem um gás tão caro. E, pelos vistos, foi atacada. E acho que não é a primeira vez, por aquilo que eu tive ali para esta notícia, pelos vistos, não é a primeira vez. Portanto, isto foram tokens dos protocolos da Decentra e do Borate. Foram cerca de 32 utilizadores, não são muitos, é verdade, mas foi 1.7 milhões de dólares que foram furtados. Portanto, muita atenção, os scammers andam aí, eu, por exemplo, recebo mails quase todos os dias de scammers, quase todos os dias, é uma coisa inacreditável. Nem sequer têm cuidado em colocar um mail oficial, ou um mail minimamente parecido com a empresa que supostamente estão a representar. Bem como no YouTube, vocês veem muitos scammers lá a colocar mensagens, portanto, muito cuidado. Eles andam aí com muita força, porque sabem que há aqui muito dinheiro e o mundo digital é um mundo que, infelizmente, a impunidade é bastante grande, porque não há capacidade neste momento da polícia para reagir a tanta, tanta gente que está aqui ao drabar, ou tentar ao drabar o pessoal. Nubank, quero oferecer criptomoedas como investimento. E quem é o Nubank, dizem vocês? É verdade, eu não sei. Ou melhor, nunca ouviu falar. Mas os meus colegas brasileiros que estão a ouvir no Brasil, o quê? Tu nunca ouviu falar nisso? Peço desculpa aí para o pessoal aí do Brasil. Nubank, supostamente, é o maior banco digital do Brasil. Portanto, vocês seguramente devem saber. E o que eu trago aqui é porque, não só por ser o maior banco digital do Brasil e que vai expor muita gente, obviamente, a criptomoedas, também trago aqui uma coisa muito curiosa, que é o Warren Buffett, que é um senhor que disse há uns anos que a Bitcoin era veneno de rato. Neste momento vai investir, ou já investiu, cerca de 1 bilhão de dólares em ações do Nubank. Ou seja, e ele sabe que o Nubank, neste momento, está muito direcionado para o... Ou melhor, está direcionado para o mundo digital, para o dinheiro digital e está a entrar nas criptomoedas. Portanto, é uma forma indireta como o Warren Buffett está-se a expor aos criptoactivos sem nunca comprar criptoactivos. Que é uma forma depois de dizerem assim, pois, mas você comprou... Não, não, eu não comprei nada. Eu não comprei. Não, não, eu comprei no Nubank. Ah, mas eu não sei o quê. Não, não interessa, eu não comprei no Nubank. Portanto, muito engraçado. Como eles todos vão mudando. Eles todos chegam lá, demoram é tempo. Alguns são mais espertos, outros demoram algum tempo. A empresa pretende lançar a primeira ETF de criptomoedas da Coreia do Sul. Portanto, a Kukmin Bank, portanto, um banco lá da zona da Coreia do Sul, vai lançar, ou vai pedir uma aprovação de um ETF em que vai ficar exposto a ativos digitais e também um fundo de ações de criptomoedas. O que é bastante curioso é que, atualmente, o governo sul-coreano não permite que bancos locais ofereçam serviços de negociação em criptomoedas. O que isto poderá ser um game changer ou o início de uma mudança, pelo menos como a forma como os criptoativos são vistos pelas instituições na Coreia do Sul. E a Coreia do Sul tem muita gente e tem muito dinheiro. Portanto, se for lá aprovado num ETF, mesmo que não seja um ETF de spot, mas sim a ativos digitais será bastante bom para o mundo cripto. Portanto, é mais um sinal de adoção em massa. Criptomoedas, uma crise financeira a nível global? Não sei. É o que está a dizer esta notícia aqui do Jornal I. E então, segundo o relatório do Financial Stability Board, diz que este mercado pode tornar-se uma ameaça à estabilidade financeira global. Portanto, segundo este estudo, é um estudo que reúne reguladores de 24 países e jurisdições, portanto não é coisa pouca, alertou que o mercado de criptomoedas está em rápida evolução e pode chegar rapidamente a um ponto em que se torna uma ameaça à estabilidade financeira global devido ao seu tamanho, vulnerabilidades estruturais e laços crescentes com o sistema financeiro tradicional. Aliás, o FMI publicou recentemente um estudo sobre este tema também. E a diretora do FMI, a Cristalina Georgieva, disse que está tudo ainda numa fase de experimentação, não é? Mas os bancos centrais estão a arregaçar as mangas e a familiarizar-se com os bits e bytes do dinheiro digital. Admitiu-lhe também que, apesar de não se saber a rapidez desta transformação, a moeda digital, se for projetada com prudência, pode oferecer mais resistência, mais segurança, maior disponibilidade e custos mais baixos do que as formas privadas do dinheiro digital. Ela aqui está a falar, obviamente, das stable coins. Ora bem, sobre isto, se é uma ameaça à estabilidade financeira global, eu acho que só será se as pessoas em si o entenderem. Eu sou um defensor, e tenho dito isto muitas vezes, que no início vai haver uma rejeição, vai haver uma oposição forte, mas depois vai haver uma aceitação e vai haver uma fusão entre o mercado financeiro tradicional e as criptomoedas. Eu acho que é isto que vai acontecer, porque é do interesse de todas as pessoas, de toda a gente. Seja pessoas fãs do mundo cripto, ou seja pessoas ainda com os olhos só olharem para o mercado tradicional, toda a gente vai perceber que vai ganhar com isto. Portanto, eu acho que quando assim é, quando toda a gente ganha, o caminho é para a aceitação global dos criptoativos. Portanto, eu não acho que seja uma crise, ou melhor, não é uma ameaça a nível global, é apenas uma evolução, sim, a nível global. Pronto, e agora vamos ao prato forte aqui do nosso episódio. O Kevin Allaire fala sobre a inflação, diz que é uma emergência nacional. Ele acredita que vai ser uma aterragem suave, porque houve trilhões de dólares que foram atirados para as pessoas, literalmente dados às pessoas nos Estados Unidos. Portanto, há muita gente com dinheiro ainda guardado. E, portanto, ela acredita que há muito dinheiro e que pode impedir que esta queda de mercado seja a ser tão agressiva, porque era pior, obviamente, se as pessoas não tivessem dinheiro. Portanto, ele acredita num soft landing, como ele disse, mas também diz que o dinheiro neste momento não é um bom sítio para estar. Ele passou bastante capital para moedas estáveis, segundo a informação que ele disse, o SDC. Mas eu acho que aqui, o que é mais interessante desta conversa, que eu agora vou vos partilhar convosco, é relativamente à mineração da Bitcoin. Eu vou pôr e depois falo o que tenho a dizer sobre isto. Primeira quarta de este ano, Kevin, vamos olhar para a crackdown happening na Bitcoin mining e o que isso pode significar, ou cripto mining em geral, e o que isso pode significar para o sector sítio aqui. Bom, eu vou te dizer por isso que o problema é emergente tão rápido. Muitos institutos não são permitidos para o Bitcoin. Isso é bem conhecido, porque isso não tem sido regulado por o regulador ainda. Então, como um proxy para getting exposure to Bitcoin, eles buyam as equidades de public Bitcoin mining companies, Marathon, Riot, etc. Estes empresas minem a Bitcoin e mantêm a maioria do them no balance sheet. Então, as tempo passa, mais e mais assets vão no balance sheet e trates com a volatilidade de Bitcoin. Você pode assistir esses stocks go up e down, quase em complete proxy, para Bitcoin. However, recently, because of primarily the Larry Fink ESG mandate that came out of BlackRock, the largest money manager on earth, the number one manager of sovereign wealth and pension plans, BlackRock said, look, here's how we feel about this. You have to have an ESG sustainability mandate. And that includes a mandate that can be audited. So, the Bitcoin mining industry started buying carbon credits to try and make them look like they're green. But it's completely unaudible. You don't know, you know, where the electricity is that you're using. Was it made with burning gas? Was it made with burning coal? And how much should you buy in carbon credits? And the tracking error is huge. So, if you were to audit one of those companies, they're going to be way offside. And so, what I've been doing is selling marathons, selling riots, selling all of these public mining companies, because I know this is coming. It's going to hit them this year, and they are going to get crushed because all of their institutional following is going to leave. The solution is emerging in countries like Canada, Norway, even in upstate New York and West Texas, where these new generation miners, these new companies are setting up mining operations beside hydroelectric, wind, power, and nuclear. And the reason they're doing that is there's no carbon in that equation. They don't have to get out of it. They don't have to buy carbon credits. They don't have to worry about it at all. And they're doing the same thing. So, I took the capital that I made by selling all those dirty miners, if you want to call them that, and I put it into these new companies that can show me that their facility is being built in Norway. And that's one of the biggest problems. Well, I think you've understood a part of the English, I think it's clear. But the question, for me, central of what he said, and very well, and very well, it's a mineração da Bitcoin, a mineração com energia fóssil e energia verde, ou energia sustentável, digamos assim. It's a question very important. As you know, as questions ambient are on the table. And I think that it will affect the price, in this case, in this case, in a way negative. It's because, like, remember what happened with the China? The China banned the mineração. Obviously, we're talking about a country that was the biggest minerator in the world. But if, for example, the United States does something like that and says, Meus senhores, tudo o que é mineração, se assim a mineração verde é proibida nos Estados Unidos, isto tem uma consequência seguramente muito forte ao nível do Ash Rate, que vai levar a uma queda do preço da Bitcoin, tal como aconteceu no passado. E se for uma decisão consertada, por exemplo, a nível da União Europeia, poderá acontecer exatamente a mesma coisa e levar uma talhada muito grande ao nível do preço da Bitcoin. Portanto, o futuro, e não vamos aqui pôr floreados e dizer que, ah, os bancos gastam muito mais energia, o mundo gasta muito mais energia, lá, 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 lá. A Bitcoin não é o mundo, a Bitcoin não é o sistema financeiro todo, não são os bancos todos. Portanto, a quantidade de energia que neste momento a Bitcoin utiliza, energia de fóssil, energia poluente, é bastante significativa e é, obviamente, uma âncora na sua evolução. E isto tem que mudar, isto tem que mudar. E ou vai mudar a bem ou vai mudar a mal. E eu acho que a regulamentação, a aceitação da Bitcoin vai passar exatamente por uma mineração sustentável, uma mineração verde. Portanto, é preciso ter algum cuidado. Ele fala, obviamente, de investimento em empresas que utilizam a mineração suja, vamos chamar assim como mineração verde. Fala, obviamente, que em países como a Noruega, o Canadá, a Islândia, todos os países que estão a utilizar muita energia verde. Curiosamente, a Gateomix, que é parceira deste canal, utiliza exatamente essa energia nesses países. Portanto, está claramente com uma visão correta daquilo que vai ser o futuro. Mas não nos vamos iludir. Se houver regulamentação, se houver punição para os mineradores que mineram com energia suja ou, o que acontece, muda-se o zoom. Ou as pessoas mudam de sítio, certo? E vão para outros países. Ou então mudam o foco e vão para a energia sustentável, certo? Portanto, isto é algo que nunca devemos esquecer. E pode ser uma evolução salutar, mas uma evolução que doa um bocadinho e que seja difícil no curto prazo. Agora, deixem-me passar aqui para o ponto que eu quero referir a seguir. Ele fala se isto vai afetar o preço. Ele acha que não. Eu aqui discordo dele, sinceramente, porque nós temos o caso da Rússia. Mas eu acho que, acima de tudo, o que é importante também agora falar é aquela avalanche de dinheiro que poderá estar a vir aí para o mercado cripto. E eu acho que é muito engraçado aquilo que ele está a dizer. Ouçam lá. Eu não acho que isso vai afetar o preço. O Bitcoin vai ser minado em perpétuidade em algum lugar. E essas cornes serão adicionadas em pôles. O que vai afetar o preço, e por que eu tenho long Bitcoin, e por que eu estou investindo todo esse tempo e dinheiro em esses facilities, onde eu tenho directo ownership, é que, em algum momento, no próximo dois ou três anos, o U.S. regulador vai governar no cripto-curso, e eles vão governar primeiro em stablecoins e Bitcoin e Ethereum, e o muito grande assets por market cap. As soon as that happens, se eu fornei a sovereign fund ou a pension plan, eu vou allocate to it probably 1% a 3%. E eu quero ser long Bitcoin quando isso acontece. Se você quiser falar sobre Bitcoin indo a R$100,000, R$200,000, R$300,000, e isso vai ser quando os instituições finalmente vão comprar. Porque eu posso te dizer com certeza agora, porque eu serviço a sovereign wealth fund e pension plans e o indexing business, para todo o hype around Bitcoin, nenhum dos instituições own a single coin. E, você não vai ter que, até que, até que, o seu compliance departamento, allow for o ESG mandates para ser, check-se o box na verdade, e, de course, para ser compliant com o asset class itself. Mas quando eles conseguem que o que, o que, o que, o que, o que o que é o que é, o que é, o que é, o que é, o que é? E, lembre-se, a maneira de pensar de Bitcoin, não é uma coisa, é software. E, então, é software. Então, se você pensar em Bitcoin sendo software, que é o que é, e esses institutos own Microsoft, they own Google, that's all software too. So, it's very easy for them to get their heads around it as soon as it's compliant. They'll buy 1% to 3% and that's when the price is going to appreciate and I think that's going to happen in the next, you know, 2 to 3 years. Curiosamente, provavelmente, a seguir ao Alvin, não é? Ou seja, acho que é muito interessante a forma como ele está, e muito correta a forma como o Kevin Lerner está a olhar para isto. A questão de a regulamentação e a entrada enorme, gigantesca de dinheiro, porque há muitas instituições, porque eles não vão, quer dizer, estamos a falar de instituições que têm bilhões ou trilhões, quer dizer, eles não colocam, não se expõem a ativos, que, obviamente, que essas empresas são todas auditadas, sem estar devidamente seguros. Aliás, o mercado só é interessante para essas grandes instituições quando já tem um tamanho que eles consigam injetar lá dinheiro sem rebentar com o mercado, ou consigam vender sem rebentar com o mercado. Portanto, o futuro, obviamente, é tremendamente risonho. Eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande, tendo em conta, numa visão de portfólio, não estar exposto a Bitcoin. E aqui só estou a falar de Bitcoin, não estou a falar mais de nenhuma moeda. Portanto, independentemente do que vai acontecer no curto prazo, seja pela guerra, seja pelas questões da mineração, como eu falei anteriormente, a médio prazo, nos próximos anos, com a regulamentação, com uma aceitação a nível mundial, como nós já vemos de vários países, a tendência natural é que este ativo voe para valores bem acima, mas muito acima àquilo que estão neste momento. Portanto, deixo-vos com este olhar mais risonho, digamos assim, mais feliz, também para ficarmos mais otimistas que os dias não têm sido muito bons. E pronto, pessoal. Vemo-nos no próximo episódio. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.